Tipo culinária, masterchef Pondo fermento nos miolo pra ver se eles crescem Merito pros errados, pensamentos confusos Olho pro lado, sentimentos sujos Eu tô correndo faz um tempo em busca de satisfação Fazer uma rima pra cantar pros aliados e ensinar os cuzão Tô aqui pra transmitir, pra te mostrar aquilo que eu guardo aqui Insatisfeito com o andamento da sociedade Discriminação, preconceito, só maldade Assalto a milhão, sem tranquilidade na quebrada Só assalto a mão armada Mano sem visão, roubando o vizinho ou o próprio irmão O pó desgraça, a pinga amarga A busca insana pela vida chaveada O crime arrasta, que Deus contenha os coitado que foram de graça Morte por um celular se acha certo Pra crescer ego de um arrombado que bancar desperto E se for então, tá tudo errado Vivendo a vida com sentido de fugir de assalto Construindo escadas pra não cair do precipício Não, na penumbra eu me torno seu pior vício A quem segue o ofício e não ramela Rap é compromisso, não amarela Tô a milhares por segundo Ninguém me diminui no mundo Tô pique hit, mas assassino obscuro No sigilo absoluto faço meu progresso Não fico disperso com Castro Pw na voz Nós temos o verso Tranquilão Você não é diferente de ninguém ladrão Caráter faz o homem O dinheiro não Acostumado com desilusão Enquanto outros tem muito metade da população Não Hospital virou comércio Sua vida não vale mais que um celular Fique esperto Mil razões pra desistir Muita gente pra julgar Quantas vezes pra mim mesmo tive que me questionar Isso nunca vai mudar Mano, foi sempre assim Caminhando entre a névoa Esperando o seu fim Tempo maravilhoso Tempo maravilhoso Legenda Adriana Zanotto